O novo formato e as imagens do cenário do novo programa de Luciana Gimenez já foram divulgados nessa sexta-feira, 20. A coluna Zapping divulgou uma cena inédita de Luciana Gimenez durante a gravação de Operação Cupido, seu novo programa na RediTV. O formato do game show de namoro já é conhecido pelos brasileiros. Na dinâmica, participará um solteiro ou solteira, que escolherá o par ideal a partir da interação com as famílias dos as participantes. A atração que será comandada por Luciana Gimenez é inédita na RediTV. Isso porque, a emissora nunca havia apostado em programas de namoro. Operação Cupido vai ao ar nas noites de quarta, em horário nobre, a partir de setembro. Ida de Luciana Gimenez à USBT a contratada da RediTV, Luciana Gimenez, surpreendeu os telespectadores ao anunciar sua ida para o SBT. Apesar do susto, trata-se apenas de uma participação especial. No último sábado 14, a apresentadora esteve no TD Voessa Brasil, programa da emissora concorrente. Luciana Gimenez sempre achou que o apartamento de sua melhor amiga, Louris, precisava de um novo look. Por isso, com a ajuda de Duny de Núcio e do arquiteto Renato Mendonça, o espesso ganhou uma repaginada. Escolhi a Louris porque é minha amiga há muitos anos. Ela começou a cuidar de mim quando eu tinha 16 anos, contou à apresentadora. Em seguida, ela ressaltou seu carinho, devo essa para ela, porque ela sempre foi muito carinhosa comigo e com a minha família. A demissão da apresentadora da RediTV. Está próxima Luciana Gimenez voltou de férias da RediTV. Mas, de acordo com informações do jornalista Flávio Rico, do R7, a demissão pode estar próxima. Isso porque, circulam rumores de um possível término de contrato entre a apresentadora e a emissora. O motivo? A Morena estaria muito disposta a trocar diários, ou seja, de se aventurar em um outro canal.